de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, amém. 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 Meus filhos, venho novamente hoje do céu para dizer a vocês, sou a rainha e mensageira da paz. Desejo que vocês todos sejam santos, como meu filho João Maria Vianney foi. Viva uma vida de intensa oração, intenso amor a Deus e santidade. Dediquem as suas vidas a salvar as próprias almas e as almas dos outros como ele fez. Porque não há nada mais importante do que fazer isto nesta vida, nesta terra. Desejo que usem com mais amor a minha medalha da paz. Há graças que eu só posso conceder por meio dela. Por isso, usem a minha medalha da paz para que possam receber todas as graças do meu coração. Com a medalha da paz, o inimigo ficará horrorizado e não poderá se aproximar daqueles que a usarem com fé e amor. Ataquem o meu inimigo com o rosário meditado 49, feito pelo meu filhinho Marcos e também com a trezena número 10. Como são poderosas estas orações, estas armas espirituais que o meu filhinho Marcos criou, gravou e deu para vocês. Verdadeiramente, a missão dele, diante de Deus, está completa. Todos os rosários, todas as horas de oração, todos os filmes das minhas aparições e da vida dos santos, que o Senhor queria que ele fizesse, ele já o fez. Por isso, agora meus filhos, vocês tem que cumprir a parte de vocês e dar estas orações meditadas para os meus filhos, para que eles possam, finalmente, saírem da morte e virem para a vida eterna, para a luz eterna. Também, ataquem o meu inimigo, dando para os meus filhos, o filme da vida do meu filho João Maria Vianney. Este filme será poderoso para converter os pecadores, para trazê-los para Deus, especialmente os jovens. fará, com que muitos sintam o desejo de se consagrarem totalmente a mim e de dedicarem suas vidas ao Senhor e a mim, na vida da oração consagrada, na vida consagrada. Então, ataquem o meu inimigo com essas armas formidáveis, que o meu filho Marcos gravou para vocês, para apressar o triunfo do meu imaculado coração. Abençoo os meus filhos, que ajudam o meu filho Marcos a fazerem as minhas imagens, através das quais faço chegar a minha bênção materna a todo homem. Também, abençoo o meu filhinho Carlos Tadeu, meu filho Marcos. Acolho o seu pedido feito hoje de manhã e converto os méritos do Rosário Meditado 59, que você gravou para mim, em graças. E derrama agora, sobre o seu pai Carlos Tadeu, e sobre todos os que estão aqui, como você pediu. Sobre ele, derramo agora, um milhão e trezentas mil bênçãos. E sobre os meus filhos que estão aqui, derramo um milhão e cento e vinte e oito bênçãos, que eles receberão, novamente, no dia quinze de setembro deste ano. Assim, eu sacio a sua grande chama de amor, o desejo que você tem de a todos enriquecer e salvar, convertendo em graças eficazes da minha chama de amor, os méritos das suas boas obras, derramando sobre todos. Continuem rezando o meu rosário todos os dias. Amem o meu filho Jesus, com todas as forças dos seus corações. Conversão, sacrifício, penitência e oração, são as únicas coisas, pelas quais vocês podem chegar ao céu. É tão fácil salvar-se, basta dar o sim ao Senhor e viver uma vida de intenso amor a Ele, fugindo de tudo que dEle afasta. Escolham o céu, escolham o Senhor Jesus, escolham o meu filho Jesus. A todos abençoo com amor de pomão, de ar e de jacarei. Amém. 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 Amém.